A torcida do Cruzeiro Então é por uma torcida exigente Mas acima de tudo apaixonada O recado que eu mandaria para a torcida É que continue acreditando na equipe Incentivando a equipe As grandes decisões da vida do Cruzeiro A torcida sempre foi o nosso 12º jogador Então eu deposito toda a minha confiança Minha esperança acima de tudo Na performance dessa torcida maravilhosa Que tem levado o Cruzeiro a grande conquista Então é você torcedor Que eu apelo aí Para realmente levar a sua vibração O seu incentivo Porque eu tenho certeza que você do nosso lado Cruzeiro vai conseguir grandes conquistas Cruzeiro vai conseguir grandes conquistas Amém. 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 Numa jogada fulminante, Marcelo balança a rede palmeirense e empata o placar. Agora estava tudo igual. A decisão ficava para o jogo final, no campo do adversário, em São Paulo. Logo na chegada, o Cruzeiro percebeu o que iria enfrentar. Estádio lotado. A torcida do Palmeiras fazia sua festa. O Cruzeiro não se intimida e entra em campo de cabeça erguida. Bola rolando, pressão total. Jogando em casa, o Palmeiras abre o placar. Rivaldo cruza e Luizão empurra para o gol. Festa de um lado, tristeza do outro. Agora era tudo ou nada. O Cruzeiro parte para cima. Num descuido da defesa adversária, Roberto Gaúcho bota a bola lá dentro. Palmeiras 1, Cruzeiro 1. Mal dava para segurar a emoção. A tensão aumenta. Um gol poderia definir a vaga para a Libertadores 97. O Cruzeiro tenta. A sorte não ajuda. Numa noite inspirada, Dida fecha o gol. O Cruzeiro junta toda a sua força. Nos pés de Roberto Gaúcho, sai o cruzamento para Marcelo. O que parecia impossível acabava de acontecer. O Palmeiras, até então considerado o favorito, não resistiu à pressão. Naquela noite, o Brasil inteiro viu o Cruzeiro conquistar a Copa do Brasil e a vaga para a Libertadores. A alegria tomou conta das ruas, juntos, time e torcida fizeram a festa dos campeões. Ali começava a jornada do Cruzeiro rumo ao bicampeonato da Libertadores. De fato, o Cruzeiro não fez uma boa estreia na Libertadores. Seu primeiro adversário, o Grêmio, pressionou o tempo inteiro. Numa jogada na entrada da área, Emerson passa para José Alcino, que acerta o canto direito de Dida. Grêmio 1, Cruzeiro 0. O Cruzeiro não desanima e parte para cima. Palinha carrega a bola com carinho. Numa tabela rápida, Ailton empata e faz a galera vibrar. Mas a noite era mesmo do Grêmio. O time gaúcho pressionava sem parar. A trave bem que ajudou. Nem mesmo Dida, um gigante em campo, pôde evitar o que todos temiam. Paulo Nunes penetra e passa para Emerson, que faz Grêmio 2, Cruzeiro 1. Só restava ao Cruzeiro esfriar a cabeça e pensar no seu próximo adversário. O Alianza do Peru. A sorte não estava a favor do Cruzeiro. A altitude, a pressão da torcida e a vontade de vencer eram adversários tão poderosos quanto o Alianza. Um gol de Sainz faz o Cruzeiro perder o segundo jogo seguido. Mas o pior ainda estava por vir. No jogo em Lima contra o Sporting Cristal, o Cruzeiro iria amargar sua terceira derrota. Julinho faz 1 a 0 e complica de vez a situação do time brasileiro. De volta ao Brasil, era hora de arrumar a casa. Muito treino, muita disciplina. O técnico Paulo Altoori conversa com o time. Uma bronca aqui, uns conselhos ali. Agora era vencer ou vencer. O Cruzeiro tinha pela frente um grande desafio. Encarar novamente o Grêmio. Dessa vez em Porto Alegre. O jogo começa difícil. Paulo Nunes passa pela defesa e quase abre o marcador. O Cruzeiro logo dá o troco. Numa cobrança de falta, Rogério acerta a trave e deixa o goleiro Danley batido. A pressão aumenta. De uma jogada pela esquerda, surge o cruzamento para Palinha, que mete a cabeça na bola e faz Cruzeiro 1 a 0. O Grêmio tenta reagir. Nonato salva a pátria praticamente dentro do gol. O estádio se calma. A vitória e a permanência do Cruzeiro na Libertadores estavam garantidas. Mais tranquilo com a vitória sobre o Grêmio, o Cruzeiro volta a jogar em casa. Dessa vez contra o Aliança. Aos 28 minutos do primeiro tempo, Elivelton cobra escanteio e Reinaldo faz de cabeça. Cruzeiro 1 a 0. No segundo tempo, só dá Cruzeiro. Nonato cruza, Palinha invade a área e chuta para fazer 2 a 0. Em paz com o seu time, a torcida azul celeste faz a festa do Mineirão. Chegava a vez do Sporting Cristal. Logo aos 4 minutos, Clayson faz boa jogada e Alex marca Cruzeiro 1 a 0. Bola na área do Cristal. Reinaldo aproveita e aumenta para o Cruzeiro fazendo 2 a 0. No segundo tempo, o Cristal ainda tentou. Bonet de cabeça diminuiu para 2 a 1. Mas de nada adiantou. O Cruzeiro já estava nas oitavas de final. Agora vamos fazer uma pausa e voltar no tempo. Estamos em 1976. O Cruzeiro é campeão da Libertadores pela primeira vez. As estrelas de Piazza, Palinha e Jairzinho, Eduardo e Joãozinho, Roberto Batata, Nelinho e outros grandes craques brilhavam nos gramados, como nesta partida entre Cruzeiro e Olímpia do Paraguai. Boa jogada de Nelinho. Roberto Batata para Palinha chegando juntamente com a... Ih, caiu o Rivera. A bola sobrando para Eduardo, sobre o goleiro. Algo no meio que é o quarto! Artístico, cinematográfico, hilariante, cômico. Quarto gol do Cruzeiro. Eduardo, Palinha na chegada com Trotche. Tocou bem para Roberto Batata, atenção. Um giro para o Seizinho. Não! Um gol que contou com a felicidade de Roberto Batata. Com uma calma espantosa, telespectadores. Um gol com uma habilidade extraordinária de Roberto Batata, marcado por Jairzinho. Nós já tínhamos tido a oportunidade de disputarmos uma semifinal e perdemos essa semifinal lá na Argentina, onde nós poderíamos ter perdido as duas partidas de 2 a 0. E perdemos uma de 3 a 1 e a outra de 3 a 0. E fomos classificados. Então, quando nós conseguimos chegar na final, foi uma satisfação muito grande. Foi uma euforia muito grande de todos nós, por sabermos das dificuldades que realmente é disputar a Libertadores. Principalmente naquela época em que não se televisionava os jogos, a não ser a final. E depois não tinha exame antidoping. Então, hoje os jogadores têm isso a seu favor, né? A televisão presente e o exame antidoping também presente. Então, na realidade, ganha aquele que foi melhor. E ainda tem mais um detalhe. As arbitragens hoje são mais viventas do que antigamente. Antigamente era difícil você jogar uma final entre Brasil e Argentina com um árbitro uruguai, por exemplo, ou qualquer de outra nacionalidade. Porque, infelizmente, eles trabalhavam muito nos bastidores. O Brasil não. Achava que só com o futebol conseguia ganhar. E, infelizmente, não era isso. Então, para se ganhar dentro do campo, tinha que ter uma equipe muito superior mesmo para poder ganhar. O que foi o nosso caso em 76. E hoje não. Hoje se ganha dentro do campo. E a equipe do Cruzeiro está preparada para isso e tem jogadores para isso. Nas oitavas de final, o primeiro jogo do Cruzeiro é contra o El Nacional do Equador. Mesmo jogando fora de casa, o time Celeste começa atacando. Gotardo cabeceia e quase abre o placar. Vitor cruza e a bola desliza na trave, mas não entra. De repente, um susto. O ataque do Nacional obriga Dida a se esticar para salvar o Cruzeiro. O Nacional sabe que a hora é agora. Na cobrança de escanteio, Xalá não perdoa e faz 1 a 0. A sorte do Cruzeiro seria decidida no Mineirão. O Cruzeiro precisa vencer e parte com tudo para o ataque. A defesa do El Nacional se embola, mas a bola não entra. O Cruzeiro insiste. Palinha perde a chance na cara do gol. No segundo tempo, aumenta a pressão. Marcelo aproveita a sobra e faz 1 a 0. O Cruzeiro quer mais. A bola corre de pé em pé até que Marcelo balança pela segunda vez a Rede do El Nacional. A torcida explode. Com esse resultado, o Cruzeiro estava classificado para as quartas de final. Mas no futebol, tudo pode acontecer. Numa cobrança de falta, Arrojo pega Dida de surpresa e diminui, levando a decisão para os pênaltis. Palinha cobra primeiro e faz Cruzeiro 1 a 0. O Nacional empata. Ricardinho chuta no canto e faz 2 a 1 para o Cruzeiro. O Nacional empata novamente, 2 a 2. Fabinho bate, o goleiro nem se mexe. Cruzeiro 3 a 2. O Nacional insiste e iguala o marcador. Marcos Teixeira sacode a torcida. Cruzeiro 4, Nacional 3. A classificação estava cada vez mais próxima. A estrela de Dida brilha forte e o goleiro do Cruzeiro defende o chute de Xalar. A torcida sente o cheiro da vitória. Wilson Gotardo corre para a bola e acaba com os sonhos do El Nacional. O Cruzeiro estava classificado para as quartas de final da Libertadores da América. Cruzeiro e Grêmio. Velhos rivais se enfrentam novamente. O Cruzeiro não dá chance. Numa bela jogada, Clayson passa para Palinha, que ajeita para Alex, que deixa Elivelton frente a frente com o gol. Cruzeiro 1, Grêmio 0. O Mineirão explode e o craque parte para um abraço. O Grêmio ainda tentou, mas o Cruzeiro mandava em campo. Alex aproveita a confusão na pequena área e faz 2 a 0, levando o Cruzeiro com vantagem para o jogo em Porto Alegre. Estava em jogo a vaga para as semifinais. Mesmo podendo perder por um gol de diferença, o Cruzeiro sai na frente. Fabinho ajeita bonito e marca 1 a 0. O time do Grêmio reage. Aproveitando a cobrança de escanteio, Mauro Galvão empata o jogo. Agora era 1 a 1. Três minutos depois, Zé Alcino aumenta para o Grêmio. 2 a 1. Mas o resultado do Mineirão favorece o Cruzeiro, que sai de Porto Alegre classificado para as semifinais da Copa Libertadores 97. O primeiro jogo das semifinais é no Mineirão. O goleiro Ramires troca os pés pelas mãos e Marcelo confere. Cruzeiro 1, Colo Colo 0. A bola continua rolando. Mesmo com gol anulado, o Cruzeiro embarca para o Chile com a vantagem do empate. Estamos na decisão das semifinais. Jogando em casa, o Colo Colo sai na frente com este gol de Passai. Cruzeiro não desanima e vai a porra. Marcelo pega de virada e deixa tudo igual. Em poucos minutos, dois pênaltis a favor do Colo Colo. Passai cobra bem e aumenta para 3 a 1. Mas Clayson estava atento. Com grande oportunismo, ele acha o gol e devolve as esperanças ao time do Cruzeiro. Mais uma vez a decisão ficava nos pênaltis. Felizmente o Cruzeiro tem tida. Ele defende 1, 2 e Marcelo faz o gol que leva o Cruzeiro para a final da Libertadores 97. Agora só falta o Sporting Cristal. A primeira partida da final da Libertadores é em Lima, no Peru. Num jogo travado, Cruzeiro e Sporting Cristal não passam de um 0 a 0. A ansiedade é enorme. A grande decisão ficaria para a semana seguinte no Mineirão. A hora que a gente entra em campo, que a gente vê a torcida vibrando, a gente vê os fogos e aquela força positiva centralizada ali no estádio. Então a gente fica muito emocionado. A gente esquece de tudo. Esquema tático às vezes. A gente acaba até passando por cima. Vai na vontade, no entusiasmo. Então é bom demais. É só quem está lá dentro mesmo que pode te falar. Porque é uma sensação muito gostosa. Existe um grande clube na cidade. Que mora dentro do meu coração. E eu vivo cheio de vaidade. Pois na realidade é o grande campeão. Nos tramados de Minas Gerais. Temos páginas, eras e as imortais. Cruzeiro, cruzeiro querido. Tão bom partido jamais tem sido. Existe um grande clube na cidade. Que mora dentro do meu coração. E eu vivo cheio de vaidade. Pois na realidade é o grande campeão. Nos tramados de Minas Gerais. Temos páginas, eras e as imortais. Cruzeiro, cruzeiro querido. Tão bom partido jamais vencido. Cruzeiro, cruzeiro querido. Tão bom partido jamais vencido. Certo, 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 Certo. Bola em jogo. Já nos primeiros minutos, o time peruano se fecha na defesa. O Cruzeiro tenta, insiste, mas não encontra espaço para jogar. Ele vê o tom, tenta pelo meio, tenta pela ponta, mas o Cristal tinha um só objetivo. Barrar o ataque do Cruzeiro a qualquer custo. A torcida é convocada e se apresenta na hora. Era como se o Cruzeiro ganhasse mais um gol, o décimo segundo jogador em campo. O nervosismo começava a chegar. Era preciso ter paciência para esperar o momento certo e achar o caminho do gol. O segundo tempo reservava mais emoções. O time do Cristal tocava a bola sem se arriscar. Esperava uma chance de pegar o Cruzeiro no contra-ataque. Dida salva uma vez, salva de novo e evita o que poderia ser o gol da vitória do Cristal. Dida salva uma vez, salva de novo e evita o que poderia ser o gol da vitória do Cristal. Anivelto, 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 Lula, para inspirar para o Nascimento. Anivelto, 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 que jogou o centro da esquerda. Anivelto, 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 An Querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de paidade Pois a realidade é um pronte campeão Nos camados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de paidade Pois a realidade é um pronte campeão Nos camados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Temos páginas heróicas e mortais Que mora dentro do meu coração Oferecimento Estrada, o caminho do seu Fiat Do centro para a Pampulha Logo após o viaduto São Francisco Trabalhadores, filhos dos italianos Que vieram às Minas Gerais Para erguer do chão Uma cidade de Horizonte Bonito Fico pensando aqui comigo O que diriam eles agora Se pudessem nos ver Em 2 de janeiro de 1921